Bem amigos da rede YouTube, galerinha apaixonada por ferramentas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me deem essa oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, pois isso é muito importante. E indo diretamente ao assunto, bora pro review! E aí galerinha xinguilinguezeira, como é que vocês estão aí meus fios? E a ferramenta que vamos conhecer hoje é a chinesa Titanium, que é vendida aqui dentro do Brasil. Essa aqui é a parafusadeira mais top da marca, inclusive com motor BL, sem escovas de carvão. Quando eu adquiri essa parafusadeira alguns meses atrás, eu paguei R$299 no site do Mercado Livre, ou seja, o preço até que estava bom. Hoje, na minha rápida pesquisa, não encontrei ela sendo vendida por menos de R$500, ou seja, está muito caro, não vale mais a pena. Esse produto a gente não encontra nenhum tipo de informação sobre o período de garantia que ela tem, aonde eu comprei me falaram que não tinha garantia nenhuma. Ou no máximo, aqueles sete dias que é obrigado por lei. A capacidade máxima do mandril é 3 oitavos ou 10 milímetros, duas velocidades mecânicas, ela opera nos três modos, parafusadeira com 20 ajustes e furadeira com e sem impacto. E um detalhe bem interessante que ela tem, no caso negativo, é que mesmo ela tendo motor BL, em uso ela fica falhando e tem cheiro de queimado, que não são características comuns de um motor BL. A ferramenta e os seus acessórios vêm dentro de uma maleta para transporte, no caso aqui a gente tem duas baterias de 21 volts e o seu carregador, bivolt automático. O torque máximo discriminado pela fábrica é 35 newtons, porém aqui a gente tem alguns detalhes bem estranhos, pois os dados técnicos da bateria e do carregador a gente não acha em lugar algum. Eu só consegui descobrir por meio de um aparato que eu tenho aqui no canal, que é uma descarga eletrônica. As baterias são de 1.3A e a saída de carga do carregador é 400mAh, ou seja, é mega lento, pois vai carregar cada bateria desse kit, no caso de 1.3A, em praticamente 3 horas e meia, ou seja, um produto totalmente destinado ao hobby. Porém aqui a gente tem um pulo do gato, que é onde a gente pode usar as baterias originais da Makita nela. Aí sim ela vira um produto decente, dá até para arriscar em dizer que fica boa e funcional, pois as baterias que acompanham o produto, uma delas já chegou para mim estragada e a outra eu praticamente não consigo usar, pois mesmo colocando um parafuso minúsculo, a bateria fica entrando em proteção toda hora, ou seja, eu comprei praticamente só a parafusadeira, baterias não tem. E por fim só resta executar aqueles testes padrões aqui do canal. Bora ali para a rua. Vamos ver se no mínimo ela cumpre com o que promete. Broca 22mm. O diâmetro da broca é 1 polegada. O diâmetro da broca é 1 polegada. Broca 8mm. Broca 8mm. Broca 8mm. Agora um rápido comparativo Entre ela versus ela Bateria original versus a bateria da Makita O diâmetro da broca é 22mm Então é isso aí galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa E que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida sobre essa ferramenta Deixe nos comentários E também não se esqueçam de checar os links na descrição do vídeo E agora vamos às conclusões Ou primeiras impressões de uso com essa ferramenta E já de cara vou ser curto e grosso Sem papas na língua Eu não vou recomendar esse produto a vocês Nem mesmo a usuários Robista Pois como vocês acabaram de assistir no vídeo O produto é bem limitado Qualquer tarefa simples com ele é uma dificuldade Pois até mesmo em serviços leves Ela chora bastante E quem acompanha o canal há bastante tempo Deve estar até me estranhando Pois eu nunca tinha não recomendado um produto a vocês Esse aqui vai ser o primeiro Pois realmente eu achei o produto muito ruim E eu até vou dar uma segunda chance A marca Titânio Que eles me enviem um modelo idêntico a esse Funcionando perfeitamente Para que eu possa refazer os testes Pois até isso acontecer Eu mantenho a minha opinião Firme e forte E quanto mais tempo eu fico com esse produto Mais pontos negativos eu acabo achando Primeiramente temos a descrição da sua bateria Que é bem confuso Pois na embalagem do produto Diz ser 1.3A Abrindo a bateria Diz ser 1.5A E na minha sabatina de testes Aqui na descarga eletrônica Inclusive eu repeti mais de uma vez os testes Para poder tirar a prova real Não bateu nem a metade do que está sendo discriminado pela fábrica E vocês vão conferir agora o resultado Eu escrevi nas células Ou seja, dá até para simplificar A parafusadeira é ruim E as células são muito ruim E o carregador também E além da fábrica passar uma descrição mentirosa do produto Também anda com coisa faltando Tipo a saída de carga do carregador E apesar de ser um produto novo As etiquetas com o logo já estão saindo O mandril não segura a broca direito Aqui na parte de cima Nas duas velocidades mecânicas Não tem nada discriminando Se é velocidade de 1 ou 2 Ou seja, a gente trabalha no escuro Até porque trocando essas duas velocidades Não muda muito a velocidade de giro A gente fica um pouco perdido E eu até sugiro que nos modelos novos Sigam o padrão de outras marcas Coloquem velocidade de 1 e 2 Na parte de cima E usar esse produto com as baterias originais Que acompanham ele É praticamente impossível E com as baterias originais da Makita Aí a história muda O produto até fica usável Um pouco mais como parafusadeira Como furadeira Aí fica limitado também E não podemos esquecer Que esse aqui é o produto topo de linha Da marca Titânio aqui no Brasil E a partir de agora eu deixo com vocês Opinem livremente Se eu estou certo Ou se eu estou errado Reforçando a mendigagem Não se esqueçam do like Do comentário E da sua inscrição Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo